Adeus Ano Velho Saúde pra dar e vender Adeus Ano Velho Feliz Ano Novo Que tudo se realize No ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso Saúde pra dar e vender Música Adeus Ano Velho Feliz Ano Novo Que tudo se realize 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 Que tonight's going A good night I feel it That tonight's going to be A good night Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.